Oi gente, tudo bem? Gente, eu lembro que eu tava comprando esses perfumes justamente pra poder fazer um vídeo só sobre eles todos juntos e acabou que eu não fiz. Tomara que eu não tenha feito, né? Eu não esteja repetindo o vídeo. Mas, falando sobre todos os Luisa Brunet que eu tenho, que coisa mais linda. Vamos falar... Vamos falar o que? Em ordem de preferência... Como é que eu falo, gente? Ah, eu fiz a maquiagem hoje com rosinha embaixo, delinado em cima. Fiz lá no Instagram. Tá? Mas me segue lá no Instagram que você vai acompanhar o meu dia a dia. Tá perdendo, hein? Tá perdendo o que tem de conteúdo. Aquelas loucas, né? Você olha pra mim e você vê que tem conteúdo. Olha que conteúdo. É conteúdo que eu tô agora. Eu acho que vou falar assim... Eu vou falar o menos preferido pro mais preferido. Tá? Quem me acompanha aqui um tempo e já conhece todos os perfumes, chuta aí qual que vocês acham que vai ser meu preferido. Eu acho que vocês já vão saber, né? Espero que sim. Vou começar falando do meu menos preferido com o mais preferido, então. Meu menos preferido... Deixa eu falar primeiro como é o nome de todos, né? Primeiro, é Luisa Brunet tradicional. Segundo, Luisa Brunet Radiance. Luisa Brunet Poderosa. Luisa by Luisa. Que é diferente. Esse daqui é Luisa Brunet tradicional. Né? E esse daqui é Luisa by Luisa, tá? E por último, Luisa Brunet Intensa, tá bom? Então vamos pro áudio de menos preferência. Vocês entenderam, né? O que eu menos gosto e o que eu mais gosto. O que eu menos gosto de todos eles, mas ainda gosto, é o tradicional. Luisa Brunet tradicional. Porque ele tem uma pegada muito verde, bem atalcada. Se você já sentiu o Crazy Feelings da Boticário, você sabe mais ou menos como é o cheiro dele. Porque é bem esse cheiro verde, assim, com uma coisa levemente atalcada. Eu gosto pra usar no verão, pra usar no dia a dia, pra bater, sabe? Ele é bem cheiroso, só que não é meu estilo de perfume. Mas ele é um... assim, pra me sentir perfumada. Mas eu me sinto, né? Perfumada com ele... Pera aí. Deixa eu falar direito. Ele não é estilo de perfume que me traduz, né? Eu só uso ele pra poder ficar cheirosinha mesmo, tá? No verão. Então o primeiro, assim, que eu menos gosto deles. Ah, gente, isso é uma verdade pra mim, desse vídeo que eu tô falando, tá? Se você tem um gosto muito parecido com o meu, pode ser que seja. Mas deixem nos comentários. Mesmo se vocês não conhecerem todos, deixem nos comentários qual o seu Luisa Brunet preferido, que eu quero saber. Esse aqui é mais verde, levemente atalcadinho. Tá. Eu menos gosto deles, mas ainda eu gosto. O outro seria o Luisa by Luisa, tá? Porque eu ia colocar esse aqui, como eu menos gosto. Mas, assim, entre aquele e esse aqui, esse cheiro tem um pouco mais a ver comigo, tá? Ele é mais doce, mais intenso também. Ele tem uma vibe bem licorosa, tipo o estilo Si, de Giorgio Armani. Eu não acho que ele foi inspirado no Si. Eu acho que ele só foi na mesma linha, assim, que ele tem essa coisa meio de licor. Ele é doce, ele é quente, ele é presente. Ele parece perfume importado, parece, com certeza, absoluta. Tá? Perfume mais caro, assim. Porque a Avon é nacional, né, gente? Assim, querendo ou não, a fábrica da Avon faz os perfumes aqui. Tá escrito nas caixinhas Made em Brasil. Tá? Delicioso. É cheiroso, é cheiroso, delicioso, mas, assim, não é totalmente meu estilo. Mas é gostoso, eu vou conseguir usar com certeza. O único ruim desses perfumes da Luisa Brunet é o Burrifador, que sempre começa a dar alguma falinha, tá? Fechando aqui. Aí, o outro já seria o Luisa Brunet Intensa, tá? Que é esse novato deles, que eu sinto muita nota de couro, mas não tem couro. Tem gergelim torrado. Cheirando ele, sim, gente, ele já é enjoadíssimo, pra mim. Ele já é super enjoado. Ele parece muito o Egeo Bom e Black, da Boticário, que é vendido como masculino. E o Luisa Brunet e esse Luisa Brunet Intensa é feminino. E muito caramelo, caramelo e couro, tá? Ou gergelim torrado. Só que quando você burrifa, vou dar sorte de burifar aqui. Ele já é diferente, porque ele tem outras nuances. Então, ele é mais usável também do que o Egeo Bom e Black. Foi até bom, porque eu fiquei meio, né, achando ruim esse dia não ter gostado. Mas eu já passei pra frente, vocês viram, né? Não gostei, não fiquei com ele. E é isso, tá? O Luisa Brunet Intensa é caramelo com couro, provavelmente. Depois, o meu, Luisa Brunet Poderosa, que tem um cheiro que já é o meu segundo frasco. Não é o meu preferido, mas é o meu segundo frasco. Que tem o cheiro de maçã. Tem muita maçã na saída, dá pra você sentir tranquilamente maçã. Maçã. Depois tem trufa branca, chocolate branco, sabe? Muita gente acha ele parecido com fantasy. Gente, eu não tenho fantasy, então quem tem um fantasy pode falar mais que eu. Mas, pelo que eu lembro, eu acho que vão na linha, mas eu não acho idêntico. Só quando eu tenho um fantasy mesmo pra comparar. Ele tem a maçã, tem o chocolate branco, tem outras coisas também que eu não lembro. Ele, assim, perto desses outros intensos aqui, ele é bem mais fraco. Só que eu lembro que eu trabalhava em telemarketing. Uma amiga minha usava ele no verão. E ela chegava com isso aqui e parecia que ela tava passando um Angel. Juro pra vocês, de tão intenso que era. Não sei se quando lançou era mais forte também, tá? E, assim, eu achava que eu não ia querer comprar. Eu senti tipo canela nele também. Eu achava que eu não ia querer comprar. Mas, acabei, tipo assim, outro, né? Mas eu acabei sentindo falta e comprei. Todos esses Luiz e Brunês, se eu não me engano, todos ou alguns deles estão na promoção lá no site da Avon. Vocês podem conferir aí no link que eu deixo no box de informações pra vocês, tá bom? Que é o espaço da minha mãe. Se você não tiver consultora. É, no seu primeiro pedido, gente, vocês tentam colocar desconto 10, maiúsculo. Que tal, tem horas que dá, tem horas que não. Não sei muito como é que é o negócio deles, mas põe desconto 10, que às vezes você consegue, tá bom? Todos eles têm o desenho lá atrás, né? O Intense é só preto. Esse daqui tem tipo essas folhinhas assim, ou que fica assim na frente. O Luiz, vai Luiz, já tem essas bolinhas, tá vendo? O Luiz tradicional já não tem. E o meu querido e preferido pra mim, Luiz Abrunês Radiance, tá? Que é o Rosas Vermelhas. Eu não sou a louca do perfume floral. Tipo assim, os perfumes que eu mais gosto não são floral, mas também não são doces gourmand. São doces sensuais. Igual esse último vídeo que eu fiz aí de perfumes doces marcantes. Vocês podem ir pro canal aí no canal. Doces marcantes ou doces sensuais são mais o meu estilo de perfume, que se não são doces muito gourmands, tá? E esse daqui, gente, é um cheiro de rosas vermelhas, sem ter nota de rosas vermelhas, porque ele não tem. Mas tem alguma coisa meio de violeta, de íris, que dá um toquinho levemente tocado nele, tá? É um perfume delicioso, que eu tinha, assim, por mais que ele é muito cheiroso, eu achava que muita gente não ia gostar dele. Porém, todas as minhas seguidoras e seguidores também que compraram me elogiaram, me agradeceram, né? No Instagram, falaram que gostaram e mostram a foto que pediu, que gostou muito. Então, fico muito feliz. Até falaram, assim, de um tal de esta flor, uma coisa assim da Natura, que ia na vibe, né? Então, se depois eu achar, eu tento comprar também, tá bom? Então, é isso, gente. Como eu disse, eu gravei... Ok, gravei. Eu comprei para fazer o vídeo deles todos juntos e não fiz. Mas, se eu não me engano, eu tenho resenha de todos, viu? Você pode procurar aí, ó. Tem resenha de todos, todos, todos. Se você quiser saber um pouco mais sobre nota, sobre fixação, porque o meu preferido aqui, eu falei mais por causa do cheiro mesmo, tá? Fixação e projeção, você tem que ver na resenha de cada um. Tô aqui no pico pra gravar. Hoje o quarto tá quente, mas, né... Detalhes, 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 tá? Deixa lá no Instagram, no meu direct, ou então aqui mesmo no comentário do YouTube o vídeo que vocês querem ver. Eu tô anotando tudo pra poder gravar pra vocês, tá bem? Tô contando mais meus casos também, que vocês estão querendo saber, contando coisas pessoais na minha vida. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e... Até o próximo vídeo. Tchau.